Aracaria 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 Veio de Madagascar E lei, lei, lá Essa lua soberana Sobre as águas de Manjá E lei, lei, lá Neste mar de rosa branca Veio de Madagascar E lei, lei, lá Essa lua soberana Sobre as águas de Manjá E lei, lei, lá Neste mar de rosa branca E essa lua Veio a Salvador Arrastada Por um pescador Que é das malês Neste mar de rosa branca E essa lua Veio a Salvador Arrastada por um pescador Veio de Madagascar Veio de Madagascar E lei, lei, lá Veio de Madagascar Essa lua soberana Sobre as águas de Manjá E lei, lei, lá Neste mar de rosa branca Veio de Madagascar E essa lua Amém. 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 Amém.